E no Edificando sobre a Rocha de hoje, nós acolhemos a pergunta da Amanda, do setor Nova Suíça. A Amanda pergunta assim, Francisco Júnior, sou estudante de Direito na Faculdade Universo e gostaria de saber se a Igreja Católica tem algum documento que fale das questões sociais no mundo. Eu confesso que essa pergunta faz parte de um trabalho na faculdade, vou ficar agradecida pela ajuda. Irmã, não precisava nem de confissão alguma, Amanda, mas legal que na faculdade também se discute os documentos da Igreja. A carta encíclica do Papa Leão XIII, chamada Heronovarum, de 15 de maio de 1891, é um dos mais importantes documentos da Igreja Católica sobre a questão social. Ela é uma encíclica que aborda sobre a condição dos trabalhadores e operários diante da gritante desigualdade econômica e social naquela época. Sobretudo, aborda as condições das classes trabalhadoras durante a Revolução Industrial e das sociedades democráticas no final do século XIX. Eu recomendo a leitura de tão importante e valioso documento. Caramanda, sempre atual em todas as gerações, essa encíclica é considerada como o pilar fundamental da doutrina social da Igreja. Eu espero ter contribuído e que você encontre esse documento nas livrarias católicas. E lá, quando você for, você também vai encontrar o compêndio da doutrina social da Igreja, que é legal você conhecer também. Tá bom?